Não te importas com o que falam de ti, mas foste ao ginásio para perder a barriga. Não ligas às aparências, mas trocaste os óculos por lentes de contacto. Deixa-te de desculpas para não fazeres um transplante. Ligue já e marque a sua primeira consulta capilar grátis. Saúde viável, porque ter cabelo é natural.